Yuri, não tenha quem não se divirta aqui no Playland! E você que está em casa e já pensou em fazer uma festa de aniversário diferente para o seu filho? Qual a criança que não vai ficar feliz em receber os seus amigos numa festa de aniversário aqui no Playland? E você, fechando o pacote de aniversário, você recebe o convite para que a criança distribua para os seus amiguinhos. Quando a criança chega no Playland, ela recebe um colete de identificação como este aqui, para que os monitores possam tomar conta, acompanhar as crianças se divertindo. E cada criança recebe um playcard como este aqui, que dá direito a 3 horas de diversão em vários brinquedos aqui do Playland, inclusive este daqui. E nós estamos no Playland do Central Plaza, que é um shopping novo que acaba de ser inaugurado. E ó, para você que mora no Cambuci, Vila Prudente, Ipiranga, Moca, São Caetano, quer fazer uma festa de aniversário diferente para o seu filho? Venha para cá! E é claro que além desses brindes aqui, a criança ainda recebe, o convidado recebe uma bola, como esta aqui, e a criança, você tem direito ao salão decorado para o aniversário. Você só fica responsável pelos comes e bebes. Agora, qual a criança que quando chega no Playland não quer se divertir, né? E o playcard dá direito a diversão em todos esses brinquedos aqui. Este preço, que eu vou te passar uma festa para 35 crianças, sai R$ 140,00 em 3 vezes. Este preço é para o Playland aqui do Central Plaza. Só que você liga e obtenha outros preços. Tem no Central Plaza, no ABC, no Shopping ABC Plaza, no Center Norte, Interlagos, Oricanduva e Morumbi. 0855 1599. É Playland. Faça uma festa de aniversário inesquecível para o seu filho.